Fala galera, Julio Mediwar de volta com vocês em Enter the Gungeon, porque sem Enter the Gungeon minha vida tem sido uma tristeza. Enter the Gungeon virou o melhor amigo, digamos assim. O cara triste, né? O jogo virou o melhor amigo. Vamos lá galera, vamos ver se um dia a gente chega além da segunda câmara no canal. No canal. Uhul, torra, duas balas todas na mesa. Vamos rodando, rodando. Tendo uma rodadinha. Uma rodadinha, duas rodadinhas, bravo, bravo. Caralho mano, mas só erra os tiros, todos, todos. Todos. Todos, todos os tiros errados. Quase rodadinhas. Aham moleque, contiguinho. E agora? Agora vamos descer. Descer, dar uma conferida. Nascou. Nascou. Ah, você tá de sacanagem como um caralho. Hum. É, tô até mudo galera. Eu vou conseguir, mas talvez eu fique múdio no processo. Múdio. Talvez eu fique múdio. Perdi a minha porra da minha, a porra da minha armadura. Mas vou me seguindo. Abrindo a boca. Comigo que os pulos. E vamos atirando, rodando, rodando. E atirando. Vamos lá. Papapá, papapá. Temos que destruir. Temos que lembrar de destruir as coisas. Cuidado. Com aquele barril de água galera. Muito cuidado com ele. A gente quer que ele sobreviva. Pra poder levar ele pra lareira. Pra abrir a porra da passada secreta. Cadê a sala da lareira né galera? Já nem sei mais. Nem sei mais. Nem achei acho. É o que eu tô falando. Aqui a sala da lareira. Uhuuu. Sala da lareira. Ai. Não levei dano galera. Dei a porra do Dodds na hora certa. Um milagre praticamente. Já vamos fazendo espaço. Vamos ver se dessa vez a gente consegue trazer pra cá galera. Vamos lá. 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 Ah. Me enrolou. Levamos demais. Que cacete. É uma dificuldade pra mim. Meu Deus. Oxe. Marinha. Soft inhalo. Bicho... Difícil. Uhuuu, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahhhh. VELA. Vamos lá. A gente vai conseguir galera. Vai conseguir galera. Será que vem direto? Vou testar, vou tentar. Deixa vir. O rapaz veio. Veio. Mas a gente tem que segurar isso aqui. Não vai passar, né? Era pedir demais eu tava pensando nisso. Acho que eu parei no mesmo lugar, galera. Não! Tô achando que dessa vez vai rolar, galera. Tá aqui, tá ali. Inacreditável. Então, ó. Tão abrindo a nossa passagem secreta pra quem sabe poder descer no secret floor. Vamos ver, né? Eu, pra ser honesto com vocês, super honesto, eu não gosto das minhas chances no secret floor. Não gosto mesmo. Mesmo. Uhul! Vamos lá! Vamos continuar, né, galera? A gente matou todo mundo aqui. Como visto, matou. Passagem secreta, não vamos gastar nenhuma chave, porque, né, vai que, vai que a gente nem consegue mais, ou, né? O boss tá aqui. Uhul! Correr pra cá! Uhul! Pra cá mesmo, né? Vamos lá, vamos lá! Pegar meio life! Por que, por que, por que não, né? Por que não? Lucas! Queita trita! Vamos lá, morre, rapá! Morre, rapaz! Rapazes! 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 Morre, rapazes! Morre, rapazes! Morre, rapazes! Morre, rapazes! Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa inútil nesse jogo, galera? Será que a gente vai chegar em algum lugar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, matou! Matou, negada! Matou! Matou, não tem nada aqui! Aqui vai ter a sala secreta! Galera, a gente precisa de uma arma! Aí fica um problema pra gente! O que fazer agora? Descer pra passar essa secreta? Mas isso significa que a gente vai ter que lutar sem arma especial nenhuma! Eu não tô disposto a fazer isso! Então... Vamos ver se a gente dá sorte! Cruzei os dedos! Uh, rapaz! Demos sorte! Pegamos o quê? Bola de neve! Eu nunca, nunca tive essa arma! Mas com ela, eu acredito que a gente teria conseguido... É... Teria conseguido apagar o fogo na lareira sem o barril! Não é toda arma que acontece! Eu sei que armas de água fazem isso! E sei que a bomba de gelo não faz! Mas... Gatling Go! Metralhaga! Eu ainda prefiro o jogo em inglês mesmo! Porque os puns caem melhor! Os trocadilhos ficam melhor! Não sei porquê! O meu ouvido gosta mais! Não sei mais! Vamos lá! Gatling Go pra gente! Ai, caralho, galera! Hum... Já perdemos a chance! Pelo menos a gente tá... Congelando este filho de uma puta! Levantando tiro pra caralho! Caralho, mano! Muito ruim mesmo! Vamos lá! Tô silencioso, galera! Agora, concentração aqui pra mim! Ainda vou aprender a jogar melhor! Um dia na minha vida, quem sabe! Esse dodgy foi bonito, galera! Combenhamos! Porra! Combenhamos! Puta! Vou morrer, galera! Não tô acreditando nisso! Congela este puto! Congela este puto! Congela este puto! Aee! Morreu, filha da puta! Morreu, filha da puta! Pelo menos aí ganhamos duas armaduras e... TableTech Raid, Fúria da Virada de Mesa. Então a gente fica com raiva, basicamente. Com raivinha. Vamos pegar o nosso like aqui. Não tem mais uma chave e a gente não ganhou chave extra lá. Dá uma última conferida, né, galera? Vai que tem. E aí, o que a gente pode comprar aqui, galera? A gente pode comprar aqui essa vida aqui. Demorou. Demorou. Vamos chamar o nosso Ammo Box. Ammo Box. E vamos pegar o baúzinho extra que a gente tem. Antes de ir embora, galera. Não acredito que a gente deva deixar ele. Vamos lá, dá um tiro pra ver se não é um mímico. E pele plumbia. Muito bom o poção de pele plumbia. É um puta item legal. A gente já usou aqui no canal. Vamos lá. Vamos que vamos. Graças a Deus conseguimos finalmente passar do boss de novo. Vamos passando. O primeiro a gente passa. O segundo, quem sabe. Então, câmera dois, aí vamos nós. Segundo andar do balabirinto, galera. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui com a bola de neto. Não é uma arma muito forte, mas é uma arma interessante, congelar os inimigos e tal. Deixa eles mais lentos um pouco. Tem sua utilidade. Vamos, digamos assim. Digamos assim. Porra, isso aqui é muito legal. Isso aqui também. E vamos que vamos. Vamos seguir. Vamos seguir o meu tiro ali. Papapapu. Pim, 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 pim. Porra, congelar ela assim não foi legal, hein? Vamos lá. Adorei essa arma. Me ajudou a não levar dano da porra da Iron Maiden, então já é minha arma preferida. Esse aqui, silenciador, parece um travesseiro, né? Não aparece mesmo um travesseiro. Acho que não. Não temos dinheiro para chave, não vamos cobrar porra nenhuma. Seguindo adiante, aqui não temos. Precisaríamos daquela armadura, o Old Crest, o antigo brasão que a gente pega lá no level secreto. Aquele que a gente podia ter aberto e não abriu, galera. Pô, viemos aqui de novo. Vamos vir aqui, vamos descer lá. Andando em circulos. Perdi a doze na balada de um pouco. Uhul! Não posso esquecer de que eu tenho esse item que me dá rage. e aumento o meu dano nesta porcaria. Ah! Burro! Vamos lá, porra! Mata! É complicada essa arma, galera. Não causa um dano legal. Não... Opa! Não causa um dano legal. Não gostei dela. Não gostei. Não gostei. Tem monstro vindo ali pelo outro lado. Vou tentar matar esse cara aqui antes. Depois desse aqui... Minha. E agora é esse. Congelado não vai fazer porra nenhuma. Essa arma come munição a rodo. Vocês perceberam? Já estão em 232. Isso é um problema. Porque a gente não tem uma arma melhor. Porra! Congelando causando dano. Muito bom! Vamos lá! Matou! Segui adiante. Ficando sem munição. Ah! Quase! Não! Vocês viram que ele ia atirar quando eu pulei. Providencial pra caralho essa municinzinha. Graças a Deus. Vamos lá! Seguindo um discrito que a gente vai pra frente. Vamos! Uhul! Vamos! É galera, vamos usar o nosso pegotec aqui. Porque muita burrice que a gente está usando. Uma chavinha. Uma chavinha. Maravilha. Maravilha. Seguindo. Azul! Vamos ver quais mais a gente tem, né galera? Por enquanto a gente está aqui com bola de neve. Então está funcionando o esquema da nossa arma. Eu devia estar me teleportando mais. Para ficar menos desvagar. O Zogu. Seguindo. Seguindo. Mas não estou fazendo. Pô galera, porra. Maravilha, hein? Pô! Mais munição, meu Deus. Espero que quando eu precisar de fato, venha mais também, né? Porque... Quando vem, quando a gente não precisa, geralmente a gente se fode mais tarde. Quase! 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 Foda-se! Eu achei que viesse mais coisa. Não veio. Fof. 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 Uhu! Uhu! Bom congelar esse perfil da puta. Os inimigos mais fáceis dessa vez. Bem tranquilinho, galera. Vamos seguindo. Bem tranquilinho. O boss aí. Eu quero, pelo menos, poder usar a minha poção de pele plumbia no boss. Ah, merda! Caralho, galera. Que lindo que eu fui. Puta, que pariu. Não faz pra lá. Caralho, eu preciso mirar melhor. Meu Deus. Que agonia que está me dando isso, galera. Vamos lá, morre. Morre, amigo. Morre. Amigo, estou aqui. Vamos lá, pra cá. Logo mais já podemos usar nossa poção de pele plumbia. Plumbia, plumbia, plumbia. Logo, logo mais. Boa, galera, aqui nem me dei conta de que eles eram os meus inimigos todos. Ai, caralho! Puta, que bumbo, galera. Que bumbo. Algo me diz que eu vou ter que gastar uma graninha com itens. Com itens de vida. Porque a coisa não está nada boa pra mim. Vamos lá. Morre, maguinho do cacete. Morreu o maguinho. 149 já de munição. Nada bom. Esse é melhor do que aquele. Pegamos o quê? Pegamos a arma de pré-carga. Eu odeio armas que precisam ser carregadas pra atirar. Eu não gosto de usar elas. Eu não uso bem elas. Mas vamos que vamos, né? A única coisa que a gente pode fazer na nossa vida neste momento. Vamos pra lá. Vamos ver o que a vida nos reserva. Aqui. 30, 60, 90. Não tem mais dinheiro. Vamos ver. Vamos de 30 e 60. Aí a gente vai pegar o nosso baú lá. Puta, pariu. Uma viagem até o nosso baú. Mas vale a pena. Vamos lá. Não gosto dessas aves. Baúzinho. Não sei que item é esse, galera. Olho virado. Pra você. Não sei que item é esse. Dá a cambalhota e meia as balas faz com que elas voltem para seus donos. Porra, parece ser massa isso, hein, galera. Então a gente tem tipo um ricochete quando a gente dá dodge. Talvez a gente precise disso. A gente tem bem pouco life. Vamos com isso aqui, né? E vamos lá. Não vamos esquecer que o nosso dodge ricocheteia balas. Amofunda, galera. Amofunda. O ricochete é o útil, hein, galera. Vamos lá. Lembrando que a gente precisa fazer um trabalho de crowd control. Porque ela fica mais forte sem crowd control, galera. Quase levando um dano aqui. Ela comeu e eu levei dano. Filha da puta. Vamos lá. Pele plumbi aqui pra tentar manter. Nos mantermos vivos. E é isso aí, galera. Posso ter levado dano, mas consegui matar a Amofunda, galera. Consegui passar pra porra da Câmara 3 com vocês no canal. E ainda com um rifle da Hegemonia. Com um Hegemony Rifle, que é... Porra, é uma boa arma, galera. É muito boa mesmo. E vamos que vamos. Câmara 3 pela primeira vez no Mighty Warrior Reviews pra vocês. Ah, hein? Rimando assim, nem que eu quisesse. Caralho, galera. Mina da pólvora. Eu jogo muito mal nesse... Nessa Câmara, galera. Eu nunca consegui chegar nem no boss desta porra. Pô, eu fiquei preso, galera. Caralho, comecei mal na parada. Porra, galera. Foca, foca. Aquele cara vai se enterrar ali. E ali vai ficar até levantar e dar um monte de tiro. Aí, ó. Deu um monte de tiro. Saiu, ficou fácil. Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar vai ser a bola de neve. Vai ser a bola de neve porque é o nosso limpador de salas, galera. É quem ajuda aí a gente a limpar todas as salas. Congela nossos inimigos. Congela nossos inimigos. Vamos dar uma cutucada aqui para causar um dano na galera. Vamos. Porra, ele estava escondidinho. Ele estava mocadinho. E eu me fodi. Ai, 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 ai. Levei dano, velho. Levei dano. Vamos lá, vamos lá. Matando todo mundo. Continue a atirar. Uh, quase. Ui, quase. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem veneninho ali. Tem um amiguinho ali, galera. Vamos ver o nosso amiguinho. Quem é o amiguinho que está aqui? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, essas amiguinhas recuperam a nossa vida. Mas eu não quero falar com elas agora, não. Talvez eu dê conta ainda de ficar vivo. Então vamos seguir um pouco mais. Vamos, vamos. Eu acho que a gente deve isso para nós mesmos. Foda-se a água nessa rodada. Vamos lá. Vamos lá. Pegando meia life. Não só a gente aguenta, como a gente ganhou a lifezinha de lambuça. Lifezinha de lambuça. Ai, caceta. Oh, caralho. Muito, muito ruim. Esse dó de julho. Péssimo. Péssimo trabalho, meu brother. Péssimo trabalho, meu brother. Deus do céu. Aê, garoto. Usando a arma deles contra eles mesmos. Assim que é jogar direitinho, garotinho. Vamos que vamos. Lembrando, aprendendo a usar o Todd. Aprendendo a usar as armas que você tem a seu favor, garoto. Ah, péssimo. Péssimo. Usar a seu favor. Não contra você, meu brother. Não contra você mesmo. No brood. Vamos usar aqui um blank, porque senão a gente vai morrer, né, galera? Temos que reconhecer que a gente está correndo o risco. De novo, para a bola de neve. E vamos seguir. Ah, não. E vamos seguindo. E vamos morrendo. De bobeira. De bobeira, porque eu podia estar com o life cheio, galera. Mas é isso aí. Um puta improve na nossa run. Terceira câmera pela primeira vez no canal. Delícia, porque eu queria tanto mostrar para vocês, eu não conseguia de jeito nenhum. 25 minutos de run. É isso aí, galera. Julio Mighty Warrior fica por aqui. Gostou? Deixa o seu like aí embaixo, comenta, compartilha nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera. Eu sei que está tido aí um foco enorme em Enter the Gungeon, mas é porque o vício é grande. O vício fala mais alto, às vezes. Mas tem outros joguinhos que eu estou querendo colocar à minha mão. Tem Nora Hero, No Time to Explain e uma porrada de outros jogos indies que eu quero trazer para o canal. É isso aí, galera. Quanto aos jogos online, infelizmente, a NET está prestando um serviço de merda. Eu não estou podendo jogar. Eu estou com o beta do Paragon para mim e eu não consegui jogar uma partida. Sempre cracha. E eu ainda acho que é a minha merda da minha internet, galera. Mas é isso aí. Fui! Fui! Fui!